Sejam bem-vindos à solenidade de abertura da oitava edição da Conferência Luso-Brasil de Acesso Aberto. A edição da Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto acontecerá até a próxima sexta-feira, dia 6 de outubro de 2017. Serão três dias de atividades voltadas ao tema do acesso aberto à ciência aberta, incluindo palestras, sessões de comunicação e workshops, com a participação de instituições brasileiras e portuguesas e outros convidados internacionais. Sejam bem-vindos. Para a composição da mesa de abertura, convidamos Mísia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Luiz Felipe Silvério Fortuna, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, neste ato representando o excelentíssimo senhor ministro Gilberto Kassab. Maria Fernanda Rolo, secretária de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior de Portugal. Antônio Cunha, reitor da Universidade do Minho. Bianca Amaro, representando a diretora Cecília Leite do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Vasco Vaz, representando a Fundação de Ciência e Tecnologia. Com a palavra, Dr. Vasco Vaz. Muito bom dia a todos. Excelentíssimos senhores participantes da oitava CONFOA. Eu venho a proferir umas palavras que seria o nosso presidente, o professor Paulo Ferrão. Teria o maior gosto em dizê-los pessoalmente. Infelizmente, não pode estar aqui. Eu vou passar a ler as palavras que ele tem para esta edição da Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto. Excelentíssimos senhores participantes da oitava CONFOA. Infelizmente, não posso estar hoje convosco para participar na CONFOA. No entanto, não quis deixar de vos interessar algumas palavras. Quero louvar o mérito e relevância desta iniciativa Luso-Brasileira dedicada ao Acesso Aberto, à qual a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem sempre dedicado o maior empenho. Vivemos um momento crítico de transição para o acesso aberto. Estamos no caminho certo para que se estabeleça como forma de comunicação e promoção da atividade científica por excelência. Mas reconhecemos que o caminho pode ser mais longo e difícil do que o desejável. Temos de garantir que reunimos o melhor conhecimento disponível para fazer escolhas bem informadas sobre as melhores estratégias a desenvolver. É neste contexto crítico que se posiciona a CONFOA, a qual vai contribuir, através da discussão nesta sua oitava edição, de temas como as tendências na comunicação e divulgação científica, a publicação institucional em acesso aberto e a análise e avaliação de políticas públicas. O processo de abertura e maior ligação da ciência à sociedade não se limita, porém, à disseminação aberta dos resultados das investigações. Este ano, a CONFOA amplia o seu leque temático, dando destaque à mudança fascinante conhecida como ciência aberta, conceito que ainda suscita dúvidas a alguns investigadores. O debate de assuntos como a investigação e inovação responsáveis, os modelos alternativos de avaliação da ciência e a ciência cidadã, ajudarão certamente ao envolvimento e ao precioso contributo dos investigadores na definição destes processos. É fundamental prosseguir o estudo e desenvolvimento das tecnologias digitais em rede, as quais possibilitaram e impulsionaram, na sua génese, o movimento de ciência aberta. É assim oportuna a escolha dos sistemas de gestão de informação de ciência e tecnologia como tema da CONFOA deste ano, dado o muito que estas tecnologias poderão ainda contribuir para objetivos como a integração cada vez mais robusta entre investigadores e os seus resultados, o sistema científico e a sociedade. Por tudo isto, importa renovar e reforçar a aposta na CONFOA, como fórum de promoção do acesso aberto e ciência aberta em geral, mas também como exemplo da vitalidade deste movimento e da ciência em língua portuguesa. As iniciativas latino-americanas e a cooperação luso-brasileira têm-se revelado muito pertinentes no panorama internacional, mostrando que o caminho para o acesso aberto também pode ser feito com êxito, de forma económica e igualmente eficaz, sem necessidade de recorrer a modelos dispendiosos ou que oneram os autores. Podemos afirmar com certeza que a abordagem luso-brasileira de acesso aberto, através das suas diferentes iniciativas, como a Cielo, o Recap e o Oasis, tem servido de inspiração para investigadores, académicos e atores políticos de outros países, muitos dos quais na linha da frente do desenvolvimento científico a nível mundial. Para lá das sinergias e benefícios que esta colaboração proporciona a Portugal e ao Brasil, a CONFOA é hoje um exemplo e expressão viva de pluralismo no mundo da ciência, da natureza verdadeiramente global, livre, sem fronteiras e multicultural, que a ciência representa na sua mais pura forma e que é essencial preservar. É na certeza de que este evento contribuirá em muito para avançar a ciência e a colaboração entre o Brasil e Portugal, que vos desejo excelentes trabalhos e que contamos receber-vos em Portugal, em 2018, de braços bem abertos para a nona CONFOA. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, doutora Bianca Amaro. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui um ano mais junto a vocês, na nossa oitava CONFOA, voltarmos a discutir os temas relacionados com o acesso aberto e agora também acrescentados, ampliados pelos temas relacionados à ciência aberta. A doutora Cecília Leite, diretora do IBICT, infelizmente não pôde comparecer, mas deixou aqui registrado, queria que eu registrasse junto a vocês, a imensa alegria de um ano mais estarmos realizando a nossa Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto. É um espaço muito importante para o desenvolvimento, para que troquemos as nossas experiências e também demonstremos a força das nossas ações conjuntas, Brasil e Portugal. O acesso aberto já é uma realidade, nós necessitamos agora entrar de cabeça e abraçar a ciência aberta. O conhecimento deve ser aberto, considerando o seu poder de ser um bem comum. O IBICT tem, ao longo desses anos, trabalhado fortemente nessa direção e continuará nas ações mais concretas, nas ações teóricas, agora abraçando essa questão da ciência aberta também. Então, eu desejo a todos uma excelente conferência, que nós tenhamos todas as oportunidades de intercambiar os nossos avanços, nossos percursos e que, uma vez mais, saímos daqui com uma sensação de ganho, de uma sensação de integração Brasil e Portugal. Muito obrigada. Com a palavra, o magnífico reitor Antônio Cunha. Muito bom dia. Começo por saudar os colegas de mesa, a Sra. Secretaria de Estado Fernanda Rol, caríssima amiga, e a Sra. Presidente da Fundação Fiocruz, o Professor Anísia Trindade Lima, a quem agradeço acolher esta oitava conferência. Saúdo também os demais colegas de mesa, prezados convidados, estimados conferencistas, minhas senhoras e meus senhores. É um enorme prazer saudar todos os participantes desta oitava Conferência Luso Brasileira de Acesso Aberto. Nas pessoas da nossa anfitriã, a professora Nísia Trindade Lima, mas também na pessoa do nosso querido Eloy Rodrigues, como sabem, está certamente com todo o seu esforço por trás deste evento. Mas quero cumprimentar também todos aqueles que nas comissões organizadora e científica tornaram este evento possível, com uma qualidade que a programação, que a sua programação evidencia, mas também a qualidade dos oradores antecipa. Enquanto reitor da Universidade do Minho, é com redobrada satisfação que percepciono e comprovo a consolidação da confoa, que, edição após edição, continua a ampliar o número de pessoas que congrega, motivadas pela reflexão conjunta e partilhas de experiências sobre políticas e práticas e condições estruturais relativamente ao acerto aberto ao conhecimento científico e, cada vez mais, à chamada ciência aberta. De facto, tudo começou em 2005, na Universidade do Minho, em Braga. A partir de 2010, também na Universidade do Minho, e em boa hora, esta iniciativa tornou-se transatlântica, com os apoios da FCT, da Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia, e do IBICT do Brasil, dando origem à primeira conferência luso-brasileira sobre acesso aberto. E hoje estamos na oitava. O sucesso de iniciativas desta natureza, o número de papers e documentos que hoje se produzem sobre acesso aberto e ciência aberta, o debate contínuo em curso nas esferas académica e pública, são reveladores da centralidade destas matérias para as instituições de investigação, que no Brasil chamam pesquisa, e de ensino superior para os sistemas científico e de inovação, mas também para a sociedade em geral. Por estas razões, esta minha saudação inicial é muito mais que um cumprimento, é um abraço amigo a uma comunidade científica que muito apreciamos, que muito ouvimos, e na qual temos um imenso orgulho de ter ajudado a construir. Sabemos, experimentamos e sentimos que os sistemas científicos confrontam-se hoje com novos mandatos, novos desafios, que ganham especial pertinência quando nos encontramos alguros no meio de uma revolução digital que acelera processos e transforma os nossos modos de vida, incluindo na relação com o conhecimento. De facto, estamos e vamos continuar a assistir a reconfigurações significativas nos modos como se gera, difunde, apropria e preserva o conhecimento científico, independentemente da sua origem ou natureza. O acesso aberto ao conhecimento nos seus diferentes patamares de publicações e de dados científicos e as suas maturações nos emergentes conceitos de ciência aberta, inovação aberta ou educação aberta são motivados pela confluência positiva de quatro linhas de força. A dimensão altruísta da humanidade, ou pelo menos de parte dela, que quer partilhar o seu bem mais precioso que é o conhecimento. A evidência pragmática ou gestionária de que esse conhecimento cresce melhor e mais rapidamente se for desenvolvido de forma partilhada. A crescente capacidade dos meios informáticos de suporte e a emergência de novas soluções no domínio da análise e da inteligência de dados. A imperiosa necessidade de conferir mais transparência e garantia aos processos de produção científica combatendo todo o tipo de fraude neste domínio. De facto, é na confluência de novos mandatos dos sistemas científicos e das novas condições estruturais que os caracterizam, com novas condições tecnológicas que servem ao armazenamento, à disponibilização e à comunicação do conhecimento científico que o acesso e a ciência aberta se impõem. Para as universidades, que são simultaneamente o centro, mas também são apanhadas pela já referida revolução digital, a perspectiva de aumento da visibilidade e impacto da sua produção científica, a generalização do acesso aberto ao conhecimento científico apresenta grandes potencialidades pelo alargamento das redes e da circulação e recepção do conhecimento produzido. Gera igualmente um acentuado contexto de mudança nos modos como se ensina e aprende nos seus espaços, sejam eles físicos ou virtuais, nos modos como são geridos e avaliados os seus recursos humanos do pessoal docente e investigador. Do ponto de vista da Universidade do Minho, acrescem outras vantagens não despiciandas, como o alargamento de parcerias de cooperação científica, reforçando a sua componente internacional, a exploração de novas possibilidades de recrutamento de estudantes, sobretudo ao nível da pós-graduação, o reconhecimento internacional da instituição e o potencial de incubação de empresas que trabalhem na valorização e, portanto, criando valor acrescentado sob os dados que são disponibilizados de modo aberto. E ainda, e numa outra perspectiva, a contribuição para a divulgação pública da ciência, bem como a pública prestação de contas perante financiadores e contribuintes. Este racional, que não se apresentava exatamente nestes termos, quando há 15 anos iniciamos esta jornada e depois dando origem ao nosso repositório institucional, é hoje, por nós, entendida e assumida como particularmente adequada à definição dos objetivos estratégicos da Universidade, da Universidade enquanto instituição. Por isso, evoluímos de uma regulação fraca para uma regulação mais forte, com práticas mandatórias de autoarquivo da produção científica, em resultado do reconhecimento dos efeitos positivos do acesso aberto para a instituição e para os seus grupos científicos, bem como da vontade em assegurar uma progressiva centralidade do nosso repositório nos sistemas de gestão da atividade científica, pedagógica e de qualidade da Universidade. Atualmente, temos uma nova ambição ao nível do acesso aberto de dados científicos. Fazemos-o no quadro das estratégias de ciência aberta da Comissão Europeia e do Estado Português, de que muito provavelmente a nossa Secretaria de Estado falará, bem como das políticas de dados abertos que visam melhorar e maximizar o acesso e a reutilização de dados de investigação gerados por projetos com financiamento público. Assim, iremos implementar uma política institucional na Universidade do Minho relativamente à gestão e partilha de dados de investigação baseados nos seguintes elementos estruturantes. Disponibilização de uma infraestrutura de sistemas e serviços integrados à nossa comunidade para a gestão dos dados ao longo da vida, ao longo do ciclo de vida da investigação, criação de ferramentas de apoio à gestão desses dados que assegurem uma interligação e utilização dos componentes da infraestrutura institucional de dados, desenvolvimento de ações e programas integrados que promovam e valorizem as competências dos investigadores neste domínio, nomeadamente na partilha de dados, disponibilização e reforço de serviços de apoio e consultadoria no domínio da proteção de dados, licenciamento e reutilização de dados e propriedade intelectual. Minhas senhoras e meus senhores, creio que a instituição universitária está, como muitas vezes esteve ao longo dos seus quase mil anos de história, numa encruzilhada. O século XXI, o século do conhecimento, nomeadamente do conhecimento democratizado e de fácil acesso, pode ser um tempo de oportunidade, mas também pode ser um tempo de risco, de risco, do risco de muitas instituições se tornarem irrelevantes. Creio convictamente que terá de ser, acho mesmo que só pode ser através do conhecimento novo e específico que a universidade se diferenciará e afirmará o seu ensino. É também pelo conhecimento novo e específico que a universidade cumprirá o seu designio de motor de desenvolvimento social, económico e cultural. Por isso, continuaremos a fazer do acesso aberto uma área de investigação, de pesquisa, como se diz no Brasil, e de cooperação internacional, nomeadamente com a Fundação Fio Cruz, com quem terei o prazer de, dentro em pouco, assinar um documento nesse sentido. De facto, o envolvimento do Minho em projetos de investigação, desenvolvimento e inovação nesta área vem constituindo um importantíssimo sustentáculo das políticas institucionais e do seu reconhecimento interno. A nossa participação através dos serviços de documentação em projetos como o RECAP, que é o registro agregado da informação sobre a produção científica portuguesa, o projeto PASTER for open access de coordenação de estratégias e políticas de acesso aberto nos países europeus, o projeto Open Air, que já vai na sua quarta geração construindo elementos infraestruturais da política europeia de acesso aberto, e mais recentemente os projetos FOSTER, já na sua segunda edição, coordenados pela nossa universidade, para formação e disseminação de práticas de acesso aberto e dados abertos e ciência aberta no espaço europeu. Na cooperação internacional, consubstanciamos uma colaboração ativa com outros países na formulação de políticas e desenho de soluções, como são o caso de repositórios. Fizemos-lo com Cabo Verde, através do portal de conhecimento e com Timor-Leste, apoiando e desenvolvendo o repositório institucional da Universidade Nacional Timor-Leste do NTL. A concretização desta estratégia tem sido possível porque temos um enunciado estratégico, assumido ao mais alto nível da instituição, uma estrutura de recursos humanos e materiais especializados, capazes de estruturar e operacionalizar as orientações políticas, porque temos talento e competência na equipe dirigida pelo Dr. Helói Rodrigues, que não é só altamente qualificado no plano técnico, mas tem sido capaz de uma produtiva articulação com a direcção da Universidade no desenho e concretização de políticas de acesso aberto. Meus senhores e meus senhores, para terminar, gostava de dizer que ao longo dos 15 últimos anos, a Universidade do Minho tem feito um percurso que muito nos satisfaz, naturalmente com obstáculos e dificuldades de vária natureza. Continuar este caminho requer o aprofundamento das nossas políticas e a concretização de novas medidas de desenvolvimento, partilha e intercâmbio de novas experiências. Nesta medida, a participação em iniciativas como a CONFOA é particularmente relevante. Por isso, desde a primeira edição, que temos participado na sua organização e no seu desenvolvimento de uma forma sistemática e expressiva. resta-me desejar que todas as comunicações e os debates que aqui vão ter lugar possam contribuir para aprofundar este movimento que tem uma indiscutível relevância nos planos académicos e institucional, bem como educacional, económico e social. Muito obrigado. Com a palavra, a excelentíssima senhora Maria Fernanda Rolo. Muito bom dia a todos. Muito obrigada. As minhas palavras serão agora muito breves, mas, antes de mais, agradecendo e cumprimentando, em primeiro lugar, o acolhimento em Fio Cruz, como sempre, um acolhimento cheio de afeto, cheio de carinho, onde nos sentimos realmente em casa e, portanto, um abraço muito grande e um agradecimento à sua Presidente, Anísia Trindade Lima. Cumprimentar, naturalmente, o Sr. Representante do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil. Muito gosto e muito obrigada também pelo aconhimento. Cumprimentar a IBICTE e, sobretudo, a amiga Bianca Amaro, como sempre, empenhada nestas atividades e o querido amigo e reitor da Universidade de Minho, o Sr. António Cunha e o Dr. Vasco Vaz, além de mais, representando a instituição que em Portugal tem conduzido todo este processo do acesso aberto da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Onde nós temos imenso gosto, eu tenho imenso gosto em estar aqui presente, de facto, é a consagração de um esforço que foi lançado já há uns anos atrás, enfim, num mandato em que esteve presente uma pessoa que marcou muitíssimo esta política de ciência em Portugal e com uma visão pouco comum, o professor Mariano Gado, e hoje faz just, precisamente, com este oitavo congresso, a consagração de que era possível, foi possível e agora também abrindo-se à mudança dos tempos e a novos desafios com esta transição absolutamente imprescindível e inexorável, que é a ideia da ciência aberta que tem uma abrangência e uma amplitude muito grandes. Temos tido a oportunidade de crescer no plano da ciência aberta internacionalmente, enfim, voltarei a esse assunto daqui a pouco, o professor António Cunha referiu-se-lhe, temos tido, de facto, em Portugal protagonistas que têm conduzido o acesso aberto e que o têm feito sempre de mãos dadas com o Brasil e com alguns parceiros aqui no Brasil. E isso é algo que nos orgulha pessoalmente, a mim orgulha-me muitíssimo e deixa-me muitíssimo satisfeita, é esta capacidade de desenvolver este trabalho conjunto, de ter uma visão que é uma visão partilhada, que é uma visão conjunta e realmente hoje em dia não é possível falar de acesso aberto no plano internacional sem referir Portugal, sem referir o Brasil, sem referir este incrível trabalho de cooperação que tem sido realizado por alguns protagonistas e evidentemente que não posso deixar de referir quer o Elan Rodrigues que está aqui connosco quer evidentemente a Bianca Amaro que têm sido aqui duas ferramentas, dois tratores poderosíssimos para levar estes desafios por diante. E portanto, cumprimentando todos, eu penso que a nossa comunidade e a comunidade do acesso aberto também vem ela crescendo, vem ela adquirindo uma consciência cada vez mais ampla e mais notória do que está em causa quando falamos de acesso aberto e agora temos este desafio que é um desafio que eu além de mais acho que é um desafio muito belo porque é um desafio que tem a ver com uma mudividência distinta que é olharmos para a ciência aberta. Gostava de referir que do lado de Portugal de facto esta instituição que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem sido determinante na realização desta articulação internacional a começar com o Brasil teve a capacidade e o estímulo também de uma ligação muito próxima com a Universidade de Minho que está aqui patente também nestes resultados e em conjunto organizando esta conferência e não posso deixar de referir que em tempos mais complicados em tempos mais difíceis que os nossos dois países de vez em quando atravessam de facto foi graças à resiliência graças à resistência e à capacidade de trabalho e de visão de algumas destas pessoas que têm estado na Fundação para a Ciência e Tecnologia nomeadamente o Vasco Vaz o João Moreira o João Nuno Ferreira que não está aqui hoje mas que estaria com certeza se tivesse tido disponibilidade e que têm permitido e provado que quando as agendas são boas e as instituições sabem de facto afirmar-se como é de facto como é também o caso de Fiocruz as coisas acontecem beneficiamos de facto deste grande privilégio que é ter esta parceria com Fiocruz e ter aqui um acompanhamento institucional do Governo Brasileiro que evidentemente é de maior interesse da maior relevância nós temos com o Brasil hoje em dia desafios muito interessantes a acontecer que evidentemente também se relacionam com estes temas da Ciência da Tecnologia e que são uma vez mais agendas internacionais agendas ambiciosas e agendas que podem também confirmar a posição e a capacidade e a contribuição dos nossos países para a realidade da Ciência no plano internacional e não posso deixar de mencionar ainda há pouco falava precisamente com o Dr. Luís Fortuna sobre um dos grandes projetos onde de alguma forma também estas questões do acesso aberto e dos dados estão representados como o grande desafio de se criar uma plataforma internacional o Air Center dedicado ao espaço à investigação do espaço e no mar profundo e às alterações climáticas onde não tenho dúvidas uma vez mais o Brasil e Portugal podem também fazer a diferença e desde logo estão a fazer com esta iniciativa e portanto uma vez mais este elogio este agradecimento e até porque a grande conferência que se sucede acontecerá aqui em Florianópolis no Brasil dedicado precisamente ao Air Center por isso desejo a todos um excelente trabalho e daqui a bocadinho já vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre ciência aberta Muito bem Obrigado Com a palavra o ministro Luís Filipe Silvério Fortuna Bom dia a todos muito obrigado pela acolhida a doutora Anísia Trindade Lima Presidente da Fiocruz na pessoa de quem eu saúdo todos os brasileiros minha amiga Bianca Amaro com quem estivemos em Lisboa e também a secretária Maria Fernanda Rolo em nome de quem eu quero saudar os amigos portugueses o senhor reitor Antônio Cunha Vasco Vaz aqui presentes e demais amigos Eu trago uma palavra de apoio político institucional do ministro Gilberto Kassab a quem eu estou representando como assessor que sou internacional do ministério na semana passada fizemos um seminário em Brasília sobre diplomacia e inovação científica tecnológica quando conseguimos reunir representantes do corpo diplomático autoridades e as unidades do MCTIC em torno desse tema da diplomacia científica e tecnológica que obviamente é uma das chaves do nosso desenvolvimento econômico mas não poderia primeiramente fazê-lo sem trazer uma nota pessoal de que eu estou muito contente pessoalmente de estar aqui na Fiocruz porque quando criança eu ia ao aeroporto e voltava e sempre via o castelinho e essa é a primeira vez que eu venho aqui ao campus Manguinho não é nem o castelinho é o castelo vai ter uma visita guiada e a outra a outra questão a outra questão que me traz uma nota pessoal também eu não queria fugir disso é que eu ainda tenho casa em Santa Tereza eu sou carioca e eu vi o Sérgio Arouca passar pela rua Almirante Alexandrino caminhando praticamente todas as manhãs no horário que eu ia ao colégio e não deixa de ser uma convergência virtuosa o fato de que eu estou aqui agora falando num auditório Sérgio Arouca e muito próximo ao castelo que eu já passei por lá porque eu estava perdido antes de chegar aqui ao prédio dito isso eu quero eu quero sobretudo sinalizar a obra diplomática que significa a organização da oitava com foa primeiro é porque é oitava não é a primeira e última como acontece com tantas iniciativas não só brasileiras brasileiras muitas não só brasileiras mas internacionais o fato de que nós estamos aqui na oitava com foa com a regularidade e com a seriedade com que nós estamos fazendo reunindo pessoas de qualidade estudos de qualidade e esforços que tem imensa seriedade já mostra por si mesmo um sucesso o segundo é que nós estamos estabelecendo há muito tempo uma relação com Portugal que do ponto de vista diplomático me parece das mais impecáveis que eu tenho visto no plano internacional como a secretária Maria Fernanda Rolo acaba de mencionar o ministro Manuel Heitor está determinado a levar à frente um centro de pesquisa oceânica e também atmosférica que vai unir os países do Atlântico Sul em torno de um objetivo comum que é a pesquisa desse espaço econômico político geostratégico que vai dos Açores ou mais precisamente de Portugal até praticamente a Antártica e esse é um espaço que onde nós podemos dizer reside parte do futuro parte fundamental do futuro e isso é obra isso é obra da diplomacia portuguesa com a diplomacia brasileira e de demais países ao longo do Atlântico Sul Portugal tem construído uma obra diplomática de tamanho peso que não é uma obra do acaso também que nós tenhamos tido o Durão Barroso como presidente da União Europeia e agora o Guterres como secretário-geral das Nações Unidas é porque Portugal tem essa vocação de fazer grandes cooperações grande obra diplomática e eu tenho certeza que a oitava com for tem essa dimensão também o ministro Kassab fez agora em julho uma viagem a Portugal e obviamente mantivemos encontros com o ministro Madão Elitor onde de novo vimos o potencial dessa cooperação científico-tecnológica e diplomática fomos a Lisboa fomos a Lisboa fizemos uma excelente reunião de caráter multiregional fomos a a Cantanhede fomos a Porto fomos a Peniche Porto Braga então vocês estão vendo nós estamos indo para o norte e obviamente em cada um desses lugares que visitamos encontramos grandes institutos grandes centros de pesquisa científica tecnológica mostrando que quando nós falamos da CONFOA nós falamos de uma coisa só na verdade nós falamos de uma visão de ciência e tecnologia que vai ao encontro dos interesses do Brasil e que Portugal tem desenvolvido de uma maneira particularmente brilhante a ideia de acesso aberto é praticamente a meu ver uma ideia que tem tudo a ver com a com a com a ideia mesmo de diplomacia a ciência é internacional quem disser que a ciência é nacional está numa visão reducionista falsamente patriótica e de um nacionalismo estreito toda a ciência é obra de várias cooperações internacionais a descoberta da teoria da relatividade a comprovação da teoria da relatividade a pesquisa espacial mais adiante poderíamos discutir se o uso comercial de algumas descobertas científico-tecnológicas foram tão internacionais assim deveriam ser mas a ideia de ciência ela basicamente é uma ideia de acesso aberto e no mundo muito difícil e complexo em que nós estamos assistindo por exemplo fenômenos como o Brexit que é a saída de um país de uma união ou como nós estamos vendo por exemplo questões como a reivindicação pela independência da Cataluña e outros problemas em que as pessoas querem se separar em nome de realidades nem sempre muito claras o esforço que se faz de juntar Brasil e Portugal em torno da ideia de acesso aberto é uma ideia absolutamente necessária politicamente importante e de forte impacto diplomático para outros países como é a Cplp por exemplo como são os BRICS o IBAS e todas aquelas arquiteturas diplomáticas que na verdade buscam juntar os esforços dos países para buscar o que os países têm de melhor é nesse sentido então que eu queria saudar a presença das autoridades portuguesas o acolhimento dado pela doutora Anísia Trindade Lima em nome dos cientistas brasileiros em nome dos pesquisadores e desejo realmente que a lição diplomática e política desse tema do acesso aberto possa ser ampliada pela qualidade dos trabalhos que serão apresentados aqui muito obrigado com a palavra doutora Anísia Trindade Lima bom dia a todas e todos eu queria saudar de uma forma muito especial a todos os participantes dessa confoa a oitava confoa como foi bem sinalizado aqui o que indica uma continuidade fundamental se pensando nessa cooperação luso-brasileira em termos do acesso aberto e agora de uma visão mais ampla de ciência aberta quero saudar o professor Vasco Vaz da FCT a Bianca Amaro representando aqui Cecília Leite diretora do IBICT instituição parceira da Fiocruz em tantas iniciativas ao professor Antônio Cunha magnífico reitor da Universidade do Minho universidade que para nós foi uma referência no movimento de acesso aberto e construção de repositório institucional aqui na Fiocruz a Luiz Felipe Fortuna representando aqui o ministro da ciência e tecnologia inovação e comunicação Gilberto Cassabi e Maria Fernanda Rolo secretária de ciência e tecnologia de Portugal que é um prazer muito grande tê-la novamente conosco é importante isso porque afirmar que a secretária ela esteve aqui em eventos anteriores a própria realização da CONFOA demonstrando grande compromisso e a relevância dessa agenda que não é uma agenda protocolar mas de fato é uma agenda de grande relevância em termos de políticas públicas hoje em Portugal no campo da ciência e tecnologia também gostaria de mencionar a importância de estarmos realizando essa CONFOA como fruto de um processo histórico já apontado aqui uma vez que nós estamos falando de uma oitava edição mas falar da presença do IBICT da Fiocruz da Universidade do Minho um pouco como o Tratores que foi a imagem que a Maria a Fernanda utilizou mas me referindo especialmente a pessoa de Eloy Rodrigues amigo já dessa casa já é quase um professor da Fiocruz não fique com ciúme por favor mas é porque a colaboração muito intensa do ponto de vista não só científico mas também algo que vem junto com conhecimento que é a disponibilidade de construir junto numa parceria muito fecunda e eu faço questão de frisar isso como é o caso também de Bianca porque eu acho que é esse tipo de trabalho que faz com que nossas agendas tenham continuidade se alimentem e de fato possam dar frutos institucionais para a Fiocruz é de fato um momento muito especial estar sediando aqui essa oitava edição com uma agenda tão desafiadora e eu queria somente agradecer a todos os que se envolveram na organização do evento mencionando aqui o peso e o papel da vice-presidência de educação e formação e comunicação na pessoa da Paula Xavier saudar toda a equipe eu já fui vice-presidente da área então eu vi também um pouquinho dessa agenda se construir de uma maneira muito especial ao ICICT que é o nosso Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica na pessoa do seu diretor Rodrigo Murtinho também saudar Paulo Elian diretor da Casa de Oswaldo Cruz e a todos os nossos convidados também além de todos aqueles da Fiocruz que estão aqui foi um processo muito rico que eu fico com pena de não ter podido vivê-lo mais de perto mas é importante também lembrar que foram várias atividades pré-confoa organizadas particularmente no ICICT e eu acho que tudo isso resultou numa grande adesão de pessoas que nós vemos aqui nesse auditório que vimos também nas inscrições de trabalho mostrando o grande interesse que o tema desperta a sua presença em programas de pós-graduação então nós temos também na Fiocruz um programa dedicado à informação e à comunicação no ICICT isso é muito importante o IBICT tem uma tradição na área então nós vemos aqui há vários professores não posso mencionar todos mas apenas dizer que foi uma acolhida com foa mas que é parte de um processo de uma agenda que precisa ser permanente e que precisa ser intensificada na Fiocruz nós aprovamos em 2014 uma política de acesso aberto ao conhecimento científico que também foi fruto de movimentos anteriores no ICICT na Escola Nacional de Saúde Pública e mais uma vez Eloy Rodrigues foi um dos parceiros muito importantes nessa construção no Brasil aproveito e falo aqui com Luiz Fortuna nós temos tido avanços importantes e o IBICT do ponto de vista de instituição pública expressa esse avanço nesse campo mas também temos ainda o desafio de termos uma efetiva política nacional no que se refere ao acesso aberto então acho que essa é uma agenda importante para nós darmos continuidade a esse trabalho e na forma de um diálogo eu gostaria de frisar esse ponto como um ponto muito importante eu acho que várias questões fundamentais já foram colocadas do ponto de vista do desafio do conhecimento também da percepção e da compreensão pública da ciência ou seja o acesso aberto ele não se volta apenas para a comunidade de pesquisadores ainda que a comunidade de pesquisadores tenha um papel fundamental mas se volta para a sociedade como um todo para os gestores para os vários movimentos na sociedade que precisam ter acesso a produção de conhecimentos em todos os níveis e no caso da ciência aberta também esse processo de compartilhamento da ciência que já vem colocando vários desafios muitos dos quais nós temos debatido a própria questão da autoria as questões associadas à integridade de pesquisa são vários temas que se integram nesta agenda e que certamente essa confoa vai trazer mais contribuições nesse sentido nós temos também trabalhado muito com a perspectiva de envolver o conjunto de pesquisadores nesse debate nós sabemos e eu mesma me coloco nesse tipo de socialização e de formação que a nossa tradição de socialização para a vida acadêmica ela apesar dos valores de universalismo que o Luiz Fortuna falou aqui dos valores diversos que compõem um etos do cientista como o sociólogo Robert Merton falou nos anos 40 e 50 na verdade a prática e o próprio sistema de avaliação adotado em nossos países induz a competição a visão muito centrada na autoria individual na disputa por primazias por originalidade então há uma questão cultural muito importante e que se faz necessária nesse momento então entre outras questões que eu poderia colocar eu gostaria de mencionar uma rede de pesquisa criada no bojo da emergência sanitária representada pelo vírus Zika e a síndrome congênita que no Brasil foi feita a identificação desta associação e nós temos hoje uma rede de pesquisa no campo das ciências sociais humanas voltada para esse objeto que integra vários pesquisadores de várias unidades da Fiocruz e também da UERJ e de outras instituições e que nós pretendemos também nessa rede estar aprofundando essa discussão estão aqui também os pesquisadores integrantes da rede por fim eu ao pensar nessa relação tão cara nós comunidade científica e de política de ciência e tecnologia no Brasil e em Portugal me veio a imagem de um livro belíssimo e é uma imagem muito bonita também do embaixador Alberto da Costa e Silva que se chama O Rio Chamado Atlântico em que ele na verdade trata o Atlântico como um rio a integrar de uma forma bastante tensa ele usa a imagem do rio não do mar não do oceano para falar de Portugal de Brasil e de África então eu gostaria de concluir um pouco com essa metáfora de autoria do Alberto da Costa e Silva porque também para nós é um grande desafio no sentido da democratização do conhecimento e pensando na nossa comunidade luso-brasileira que nós possamos também estar incluindo a agenda com os países africanos nesse processo nesse sentido nós teremos no próximo dia 26 de outubro uma reunião dos ministros de saúde dos países de língua portuguesa e da CPLP e seria muito interessante também que no âmbito dos ministérios da saúde a informação científica voltada para o campo da saúde dentro dos princípios do acesso aberto pudesse ser levada a reunião dos institutos que vai anteceder a dos ministros onde eu estarei presente também questões que reforcem esse rio chamado Atlântico para usar a imagem do Alberto da Costa e Silva por fim eu queria assim dizer que toda essa agenda e agora a discussão da mudança climática é também para nós central do ponto de vista de observatório de conhecimento e de compartilhamento de informação então acho que é uma iniciativa como já foi colocado aqui de total interesse para o Brasil e nesse sentido eu queria também lembrar que semana passada se encerrou a conferência sanitária pan-americana em que teve também essa agenda e a agenda das plataformas de informação e de comunicação como pontos muito importantes inclusive pelos desastres ambientais que não só o planeta mas muito em particular a região das Américas viveu com o furacão Maria e acho que temos que pensar para além da emergência e pensar para além da emergência significa um trabalho sistemático integrado e orientado pelos princípios de qualidade de acesso à informação de compartilhamento e democratização do conhecimento que regem as visões de acesso aberto que irmanam o Brasil e Portugal então é um excelente evento queria agradecer muito a todos é uma honra para a Fiocruz estar acolhendo a todos vocês e a uma iniciativa da importância da oitava com forro obrigado aplausos aplausos Obrigada.